Atenção meninas, segue o mole, ae! Esse é o puto pra mulher ficar sapata, esse é o puto pra mulher ficar oriçada Hoje é a tropa que vai descartar, e você vem rebolando sua puta Três, dois, dois... Música Esse é o puto pra mulher ficar sapada Esse é o puto pra mulher ficar coricida Hoje é a tropa que vai descartar E você vem rebolando sua puta Papaté, 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 papaté Papaté, papaté, papaté Papaté, papaté, papaté Papaté, papaté Papaté, papaté, papaté Papaté, papaté, papaté 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho